Você sabe o que é robótica? E o que é um robô? Atualmente está na moda falar de robôs, principalmente de bots das redes sociais. É, esses carinhas já estão bem famosos em redes como o Twitter, onde milhares são usados com finalidades que não são muito legais. Mas você sabia que esses bots, eles não são de fato considerados robôs? Pois é, fique no vídeo que logo já te explico. Mas antes, aperte o joinha aqui de baixo, se inscreve no canal, que muito conteúdo massa ainda está por vir. Primeiramente, vamos explicar o que é um robô. Definir o que é um robô é um assunto bastante polêmico. A palavra, ela vem do tcheco arcaico, robota, que significa trabalho forçado. Ela foi usada pela primeira vez na peça Russuns e Universal Robots, do autor tcheco Karel Kapek. Eu não sei bem como é que pronuncia esse nome, mas fica aí. Ela foi escrita em 1921, sob a influência do cenário europeu pós Primeira Guerra Mundial. Ela conta a história de máquinas fabricadas para substituir o trabalho humano. Veja só, desde aquela época já se pensava nessa questão. O termo robô, ele se popularizou nas obras do nosso querido Isaac Asimov, grande autor russo que escreveu inúmeras obras de ficção científica. Dentre elas, o famoso livro Eu Robô, que ganhou até um filme com o Will Smith. O livro não tem nada a ver com o filme. Fica a dica. O livro Eu Robô é uma coletânea de contos de ficção científica que aborda vários aspectos culturais e psicológicos envolvendo a inserção de robôs extremamente inteligentes na sociedade. Se você não leu ainda, recomendo, ainda mais nessa edição maravilhosa da editora Aleph. O link do livro está logo abaixo aqui na descrição do vídeo. Nesse livro, Asimov apresentou as três leis da robótica, que são famosas até hoje. A primeira lei diz que um robô não pode ferir um humano ou permitir que um humano sofra algum mal. A segunda lei diz que os robôs devem obedecer às ordens dos humanos, exceto nos casos em que tais ordens entrem em conflito com a primeira lei. A terceira e última diz que um robô deve proteger sua própria existência, desde que não entre em conflito com as leis anteriores. Essas leis são apenas ficção. Quem define como um robô vai se comportar é o seu criador e programador. Chega de historinha, agora vamos para a ciência de fato. A maioria dos cientistas define um robô como uma máquina autônoma, capaz de sentir o ambiente, realizar computações para tomar decisões e executar ações no mundo real. Ou seja, uma máquina, um pedaço de hardware, que ocupa um espaço físico. Por isso que os bots das redes sociais não podem ser chamados de robôs e não se encaixam nessa definição. Além disso, eles também não têm a capacidade de sentir o ambiente ao seu redor. Outro problema. Eles são apenas rotinas de software que realizam certa tarefa de modo autônomo e repetitivo. É, nenhuma definição é perfeita, mas esse é o consenso mais utilizado no meio científico. O mais importante é que o robô seja capaz de realizar três coisas. Perceber, pensar e agir. Assim como os seres humanos conseguem sentir o mundo à sua volta com a ajuda dos seus sentidos, um robô sente o mundo com a ajuda de seus sensores. Sensores que são usados para conseguir informações do ambiente, como é o caso de um sensor ultrassônico, câmeras, giroscópios, infravermelhos, acelerômetros e muitos outros. Diante dessa informação percebida, ele calcula tudo o que for preciso a partir de seu cérebro computacional, um pequeno circuito eletrônico que pode ir desde um potente processador multinúcleos até um simples microcontrolador, como o AT-Mega que tem no Arduino. Depois de computar o que for preciso, ele age e realiza alguma ação através de atuadores, que são na maioria das vezes motores. Por meio de mecanismos e manipuladores, o robô pode interagir com o ambiente que o cerca. Observe o robô da Cuca trabalhando. Ele percebe por meio de seus sensores onde estão os chocolates certos, calcula através de seus processadores todos os movimentos necessários e por fim, atua por meio de seus motores para executar todos os passos calculados. Um robô está constantemente repetindo esse ciclo. Perceber, computar e agir. E isso é o mais importante na sua existência. É isso que torna esse tipo de máquina mais inteligente e é o que chamamos de loop de feedback. Existe todo um processo de realimentação baseado nessas três ações. Perceber, computar e agir. E quase todos os robôs usam isso, pelo menos os mais inteligentes. Assim, podemos definir o que é robótica, que nada mais é que uma prática interdisciplinar que mescla eletrônica, mecânica, computação e informação, e da qual o desenvolvimento de robôs está incluído. Você gostou do vídeo? Comente logo abaixo o que você mais gostou. E não deixe de se inscrever no nosso canal para ficar por dentro de mais conhecimento sobre ciência e tecnologia. Até o próximo vídeo!